Num posto lá do meu bairro Onde eu sou cadastrado Há uma garota frentista Com seu jeito encantado Toda manhã pra sair Esquento meu caminhão Vou direto para o posto Ela me chama a atenção Abastece o meu bruto E também meu coração Nos dias que não lhe vejo Fico louco de paixão Linda frentista Não sai mais da minha ideia Vou te levar na boleia E sair acelerado Você é o óleo Que lubrifica a minha alma É o remédio que acalma O caminhoneiro apaixonado Quando estou viajando Ela vem no pensamento Fico todo agitado Saindo do acostamento Piso fundo no meu bruto Em alta velocidade Para rever a frentista Que vou amar de verdade Meu pé trabalha forçado Meu pé trabalha forçado Acelero com vontade Para abastecer depressa E matar minha saudade Linda frentista Não sai mais da minha ideia Vou te levar na boleia E sair acelerado E sair acelerado Você é o óleo Que lubrifica a minha alma É o remédio que acalma O caminhoneiro apaixonado Linda frentista Não sai mais da minha ideia Vou te levar na boleia De sair acelerado Você é o óleo Que lubrifica a minha alma É o remédio que acalma O caminhoneiro apaixonado